E diz que é lamba, é baiana boa Gosta do samba, gosta da roda E diz que é bom, olha toca a viola que ela quer sombrar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer sombrar Ela gosta do samba, ela quer rebolar É baiana, é baiana É baiana É baiana, é baiana boa Gosta do samba, gosta da roda E diz que é bamba É baiana, é baiana boa Gosta do samba, gosta da roda E diz que é bamba Olha toca a viola que ela quer sombrar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer sombrar Ela gosta do samba, ela quer rebolar É baiana, vem comigo É baiana, vai É, Baiana É, Baiana Vai É, Baiana Ô, 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 ô Baiana, Baianinha É, Baiana Ó Baiana